Gente, eu tô aqui do lado de Buda, pra deixar um recado pra vocês. O carrinho está aberto do casadinho, mesa escudo de proteção, com 15 fatores da sua vida, com a mesa de Melquisedeque, vamos trabalhar com a cura espiritual, a cura energética e vamos trabalhar também com a energia de fechamento dos portais, fechamento do seu corpo. Aproveite, gente, esse casadinho, tá aí totalmente liberado o carrinho pra vocês, tá bom? E mais uma coisa, na Hotmart você pode dividir no cartão em 12 vezes, tá? Ele tá saindo R$ 547,00, não percam o tempo, gente. Olha só que lindo, aqui atrás onde eu tô, olha só. Que lindo. Então, tudo isso pra vocês. Aproveite, gente, tem poucas vagas, tá? Esse casadinho, R$ 547,00. Veja bem, em 12 vezes dá o valor de uma pizza, gente. E você com dois atendimentos, você já pagou esse curso. Quer dizer, são dois cursos. E além do mais, tem os bônus. São nove bônus pra vocês, tá bom? Fale com a minha equipe, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever. Tá bom?